Cuida galera, ó aqui ó, inequivital, os cachorros acorreram ali ó, pegaram, puxou dentro de um buraquinho de nada, pegaram no campo, eita cachorra valente! Essa é velha doida! Cuida menino, é o segundo dia viu? Ó aí ó, quando eu cheguei aqui no buraco já tava o rapo pra fora, torada. Eita cachorra velha doida!